Música Fala aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jess do canal GN7 Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Beleza galera? Muito obrigado a todos aqui, aos 1.703 inscritos Muito obrigado a todos que estão se inscrevendo Dando seus likes, deixando seus likes aí, né? E comentários aí nos nossos vídeos, beleza galera? Muito obrigado a todos de coração Porque são vocês que ajudam o canal a crescer, tranquilo? Então por isso, vocês podem deixar os seus links de referência aí Nos nossos comentários aí dos vídeos, beleza? Bom galera, também quero pedir a oportunidade pra você Que tá assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, beleza? Peço a oportunidade pra que possamos compartilhar com você Tudo que rola no mundo das criptomoedas, mineradoras, falsetes e sites de investimento Basta você vir aqui em se inscrever e ativar o sininho Para receber as notificações dos nossos vídeos, beleza galera? Bom, então chega de rolação e vamos para o assunto de hoje Bom galera, o assunto de hoje é esse site aqui que saiu aqui pra gente Que é o Futuribank, beleza galera? Aqui nossa missão é melhorar a qualidade de vida de nossos clientes, beleza? Aqui você vai obter aqui, ó Obter para livre 6.000 satós diariamente, beleza? Limitada quantidade, né? Então você vai ter aqui 6.000 satós todos os dias, tranquilo? Esse site aqui, galera, é bem legal, bem interessante Eu achei parecido com a Wow Mini Eu já já vou mostrar qual o site que eu estou falando, tranquilo? Aqui é sobre o banco, né? Bom galera, então aqui fala um pouco sobre eles, né? Então eu vou mostrar aqui mais sobre o site Aqui temos transações e inscrições, né? A vida do banco em tempo real Estatísticas abertas de adicionais Fundos aos saldos, né? Retiradas, fundos e criar depósitos e inscrições Bom, tá aqui, né? Em 3 minutos, né? Atrás Foi depositado 0.05 Eu não sei se é verdade Mas aqui parece que tem a transação, a hash Quando tem hash, galera É porque realmente o negócio tá funcionando, beleza? Tá aqui, block exploring, né? Aqui tá a hash, tá feita a transação Se tem hash para depósito Com certeza tem a hash para pagamentos, né? Vamos ver aqui Vamos ver se tem alguma coisa aqui, ó Retirada Essa aqui, ó 5 minutos atrás Teve uma retirada de 0.1, né? 0.1 satanás Vamos ver aqui a transação Tá aqui gerada a hash, né? Aqui endereço Aqui tá escrito erro de valor, né? Mas Vamos ver aqui se tem Tá aqui O valor 0.19 Tá aqui a hash Ainda não foi confirmada essa transação Transação, transação não confirmada Né? Temos aqui, ó Três transações confirmadas De 0.1 Que foi aquela que Que tá lá, né? Então tá aí, galera Parece que tá pagando, beleza? Vamos ver se A gente Se realmente São dados reais, né? Tá aí Se Eu vou Indicar a vocês, né? Tá usando aí A parte free Mas se você quiser fazer o seu investimento Vai ficar a seu critério, beleza? Lembrando que é mais um site hype, né? Um site que pode Tá durando aí Um mês, dois meses Ou até Um dia, dois dias E cair e sair fora do ar, né? É um site novo Mas Com as Com as provas de transação Da hash aqui É Prova que tá pagando, beleza? Aqui Independência financeira Para todos os clientes As melhores decisões De depósito De especialistas financeiros Do Futuro Bank Escolheu O depósito Mais interessante Para você E conte o seu lucro Usando nossas Calculadoras online Aqui temos Bitcoin Você pode fazer Em Bitcoin Ou em Ethereum, né? Aqui Insira o O montante, né? Aqui o montante de 100k A pessoa colocou Aí faz o depósito Aqui vai ter o cálculo, né? Depósito de 100k Lucro vai ser de 2, né? 200k 200% Aqui prazo de depósito Em 40 dias, né? Vai gerar em 40 dias E lucro diário Vai ser de 5.000 satosh Todos os dias 5.000 satosh Todos os dias Em 40 dias Você vai ter a dobra Beleza? Esse aqui é um dos planos Aqui o outro plano É de 5 BTCs, né? Então Vamos ver Se você quiser investir Vai ficar a seu critério Mas O foco aqui É o modo free Que eles estão dando, né? Aqui Último bloco De notícias, né? Aqui fala Bem-vindo a uma nova Era de banco, né? De criptomoedas online, né? Criptografia online Aí aqui fala Se você quiser Você pode ler aqui, beleza? Não vou estar lendo tudo Pro vídeo não ficar longo Então galera Parece que está gerando Então vamos só Recapitular aqui Está gerando hash, né? Se gera hash Tem pagamentos, né? Então É bem simples aqui Beleza? Bom galera A forma de fazer o cadastro Aqui é bem simples Não vou estar mostrando aqui Porque é bem simples É só você colocar O seu nome de usuário O seu e-mail A sua senha Repetir sua senha E confirmar Eu não sou robô E pronto Você não precisa fazer Nenhuma confirmação Por e-mail Nem nada, beleza? É muito simples Não tem problema Como eu já estou logado Eu só vou entrar aqui No meu back office Beleza? Então vamos entrar aqui Bom galera Já estou logado aqui No back office Bem simples aqui Aqui está A forma de mineração Está aqui, ó galera A cada Se eu ver 5 minutos Ou 10 minutos Você vai vir aqui, ó E clicar aqui Nesse botãozinho Coletar Beleza? Aí você vai aqui, ó A prova de que você Não é um robô Vai resolver o captcha Vai clicar aqui Aqui E pronto Resolveu o captcha Retirada Pronto Já fez a coletagem Ele vai começar A acelerar de novo Aqui até encher Tudo, beleza? Tem 84 satós Já veio pra cá O meu saldo Beleza? Bom É Bem parecido Galera Esse site aqui É muito parecido Com a UOMINI Esse site aqui Que eu quero mostrar Pra vocês, ó Esse aqui A UOMINI Beleza? Galera A UOMINI Ela me pagou Duas vezes No modo free Eu não fiz investimento Você ganha uma máquina E ela faz a mesma coisa Lá que a Futuribank Beleza? Aqui, ó Eu tenho esse valor O problema é o seguinte Quando chega 900 satósis Ele para de minerar Pra você Você vai ter que Vim aqui e coletar Zerou meu satósis E veio pra cá Beleza? Aí quando chegar Aqui a 100k Eu posso fazer Minha retirada Vem aqui Em retirar E vai pagar certinho Não sei se ainda Tá pagando Porque eu não Retirei mais Depois da última vez Já tem quase Quase um mês Que eu não Retirei aqui Não sei se ainda Tá pagando, né? Mas A Futuribank É idêntica A UOMINI Beleza, galera? Idêntica, ó Você tem que tá Fazendo coletagem Toda vez Ele vai minerando E você vem coletando Ele vai minerando aqui Aí você clica E ele joga Pro seu balanço Ele minera de novo Você clica E joga pro balanço E parece que Está pagando, né? Então aqui A rentabilidade De satósis Diário É de 6 mil, né? 6 mil satósis Então aqui Período de depósito Limitado Rentabilidade De 6 mil satósis Diários E aqui detalhe De satósis A cada 20 minutos, né? Vai gerar aqui 84 satósis Então a cada 20 minutos Você vem aqui Pô, clicou aqui E joga pro balanço Beleza? Eu não sei como é que faz Para o Ethereum, né? Pra tá minerando aí O Ethereum, né? Mas A gente vai descobrindo aí Tranquilo? Aqui Retirada de dados De depósito Bem simples Bom, galera E aqui temos Retirada, né? Aqui você faz a retirada Você vai colocar o valor aqui Eu estava vendo aqui, galera Que o valor mínimo É de 50 mil 500 satósis Só de 500 satósis Para Bitcoin E para Ethereum Aqui, ó Para Ethereum É de 0.05, né? 500 mil etéreos, né? E para Bitcoin São só 500, ó 500 satósis Beleza, galera? Para Bitcoin O mínimo O mínimo para retirar É 500 satósis Tranquilo? Então acho que não vale nem a pena Você tirar 500 satósis Para a sua carteira É bom você esperar Dar um valor mais considerável E fazer a retirada Beleza? Mas para Bitcoin É bem baratinho Aqui, ó 500 satósis E Ethereum Já é mais caro, né? 500 mil satósis Tranquilo? Aqui a retirada O valor mínimo Bom E aqui temos Depósito de Wallet Né? Se você quiser fazer O investimento aqui dentro Você vem Copiar esse endereço Se for em Ethereum Você troca aqui Copia o endereço E faz investimento E aqui Meus depósitos Não tem nenhum depósito Só o que a gente ganha Gratuito, né? Que aqui, ó Free depósito Que é 6 mil satósis, né? Tá aqui E também temos Programa de afiliados Aqui, ó Aqui temos o link Nosso, né? Que vai estar aí Na descrição do vídeo Se você quiser se cadastrar, né? Ainda não tem nenhum afiliado Porque eu estou apresentando Agora o site, beleza? E aqui temos histórico Temos histórico das transações Ainda não temos nada, né? Aqui, com certeza Aqui vai gerar hash Então, galera Se gera hash, galera É porque está pagando, beleza? Já está aí uma dica E o que mais que temos aqui? Vamos ver Aqui Os planos Opções, né? Aquilo que a gente viu E vamos ver aqui em FAQ Aqui algumas coisinhas Bom, não tem muito o que ver, né? Aqui uma coisa que eu vi Foi isso aqui Que você só pode ter uma conta pessoal Quantas contas pessoais É possível criar? Aqui todos os clientes Têm o direito de Criar apenas uma conta pessoal No caso Se o servidor Se o serviço do banco De segurança Revelar o fato De criar mais de Uma conta pessoal Todas as contas desse cliente Serão bloqueadas Beleza, galera? Então Crie apenas só uma conta, né? Pra você não ser bloqueado Se você fizer aí Investimentos, né? Aí você pode até Tá perdendo aí O seu investimento Aqui Qual o valor mínimo, né? Como eu já tinha mostrado Tá aqui, ó Em Satoshi São apenas 500 Satoshi Pra você retirar Em Ethereum 0.005 Que dá 500 mil Satoshi Beleza? Tá aqui Mais explicações Aqui em programa de parceiros, né? Temos Como posso retirar O bônus do meu agente Vamos ver isso aqui Todos os bônus Do agente São acumulados No saldo Da sua conta, né? Para retirar esse dinheiro Basta acessar o seu banco O seu backoffice, né? E criar um pedido Para retirar fundos Bem simples Então, galera Essa é a Futuribank, né? Um novo site Que saiu pra gente Bem simples Já já vou coletar Novamente aqui, né? Já já vai estar enchendo Para jogar aqui Pro meu saldo E vamos ver Se vai estar aí Pagando no modo free Apesar de que você ganha aqui, ó Um depósito free, né? De 6 mil Satoshi Beleza? Então é isso aí, galera Essa foi a dica de hoje, né? Bom, galera Se você gostou Deixa aquele like Para dar aquela força Para o canal, beleza? E se você ainda não é inscrito No nosso canal Peça oportunidade Para que venha se inscrever Aqui com a gente, beleza? Se inscreva aqui, ó Na barrinha vermelha Ative o sininho Para estar por dentro De tudo que rola No mundo das criptomoedas Mineradoras, falsetes E sites de investimento Beleza, galera? Bom, então É isso aí, galera Eu vou ficando por aqui E fui! Tchau Tchau Tchau.